Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando mais um videão Colezão noturno mano, de polão, né? Tamo começando aquele videão e dessa vez Vamos falar mais algum conteúdo aqui, fazer mais um conteúdo pesado Tá um pouco a noite mano, agora são 6h47 da noite Vamos saindo com mais um vídeo E hoje a gente vai falar um assunto rapaziada que muitos de vocês tem o interesse de saber Vai ajudar muitas pessoas, muitas pessoas que tem essa curiosidade de saber Mano, Volkswagen Polo mano, sedã ou hatch É um ótimo, excelente carro, e por que ele é tão ignorado? É, rapaziada, vamos abordar esse assunto hoje, né? Antes de tudo aí eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem, isso daí vai fortalecer demais a caminhada nossa no canal Aqui no Youtube Fortaleza, tamo quase batendo 17 mil inscritos, a gente vai bater se Deus quiser Tô ralando demais pra bater esse número, tão sonhado E vamos lá rapaziada, o Polo Sedan cara É um excelente carro, o Polo hatch também É um excelente carro E por que muitas pessoas não falam dele cara? Muitas pessoas ainda tem dúvida na hora da compra Rapaziada, falo pra vocês que o Polo mano Rapaziada, falo pra vocês aqui Que o Polo é um excelente carro pra você ter Muitas pessoas ainda tem dúvida de Ah, eu vou comprar um Polo, gá Mas ainda eu tô com dúvida cara, eu tô com medo Rapaziada, falo pra vocês mano Que é um ótimo carro pra você ter Continuo falando em todos os vídeos que eu faço Que ele é um ótimo carro pra você ter mano Um ótimo carro, um excelente carro pra você ter E cara, esse carro aqui, ele é muito pouco falado aí No mercado aí do automotivo né cara Ele é muito pouco falado Mas vocês estão deixando a um carro mano Um carro excelente Passadas as oportunidades de você ter De você pegar um carro desse cara Por que eu falo isso? Rapaziada, o Polo é o famoso Mini Jetta É o famoso É o famoso conforto de golfe Com preço de gol Então esse carro aqui cara É um excelente carro pra você ter aí Da sua opção aí de carros da Volkswagen É que nem eu falo todas as vezes aí Que eu faço os vídeos né mano Eu sempre falo pra vocês O conforto cara Do Polo O luxo que ele apresenta Do carro da Volkswagen Assim, os carros da Volkswagen que tem O Polo aí entra nos carros Um dos melhores carros aí da Volkswagen Do modelo 2008 pra baixo né Que eu falo É o Polo E o Golf É um dos melhores carros aí Que tem a Aquela ficha técnica Que não quebra Sabe aquela ficha técnica Do Honda Civic Que o Honda Civic não quebra É difícil você ver um Honda Civic Um Corolla Numa oficina O Polo E o Golf É um dos melhores carros aí Em questão de mecânica Em questão de Da ficha técnica aí De manutenção Esses carros aqui não dá manutenção É um carro guerreiro É um carro que não vai te deixar na mão E porque muita gente ignora esse carro Cara As vezes o cara tem a oportunidade De comprar ali O Polo E acaba comprando um outro carro aí É Um Gol por exemplo E deixa o Polo pra trás Muitas pessoas tem um certo medo né cara De comprar o carro aí Por ser Por ouvir de algumas pessoas Que o Polo é não sei o que Polo não sei o que Rapaziada eu já abordo um assunto aqui Que todos os carros Pra algumas pessoas que não tem Sempre vai ser ruim cara Agora a pessoa que tem A pessoa que tá convivendo com o carro ali Há um tempo Ela vai te falar Se o carro é ruim Ou se o carro é bom Cara Eu tô dois anos e meio Com o Polo Não tenho o que reclamar rapaziada Esse carro aqui É sensacional Ele não dá problema É um carro que não vai te deixar na mão De maneira nenhuma Em nenhum momento É um excelente carro pra você ter É um excelente carro aí Pra você que tá buscando um carro Que tem um conforto aí Top né mano É um ótimo carro aí E Vale a pena cara Vocês Vocês juntar um dinheiro aí Pra tá comprando o Polo Pra não deixar o Polo pra trás Porque ele é um carro Excelente pra vocês terem Ele é um carro que tem um conforto sensacional Ele é um carro que Tudo que mano Você pretende ter em um carro Esse carro apresenta Desde conforto Desde vidros elétricos Desde retrovisores elétricos Bagageiro elétrico Abaixa os vidros na chave Tem alarme Tem o som já Já vem original No painel do Polo Que ela já é Emotida com Bluetooth Com CD Com pendrive Tudo cara Tem de telefone Os bancos com regulagem de altura Com vários tipos de regulagem Também é Travamento nas portas Travamento nos vidros Os quatro vidros elétricos Cara É um carro completasso Ar condicionado Direção hidráulica Carro completasso Pra você ter mano Você que quer aí um carro Sensacional Pra você ter no dia a dia É um excelente carro Ele sai como um dos melhores carros aí É Do mercado Né Vou logo falando pra vocês E vale muito a pena cara Vocês compram um carro desse aqui Ele vai te proporcionar Muitas coisas boas Vamos ver aqui E vale a pena aí você conferir A ficha técnica do Polo Cara Você vai ver que Esse carro aqui Não deixa a desejar Ele porta várias coisas cara Que muitos carros aí Que você paga 30 mil reais Não tem cara Então O Polo ele é completasso Mano Completasso Subiu o valor? Subiu sim rapaziada Fala pra vocês aí Que o Polo aí Tá na base de 30 mil reais Né Valorizou bastante E você mano Que tá afim de comprar o Polo Aí não sabe se o Polo é bom Se o Polo é ruim Eu falo pra vocês mano É um dos melhores carros da Volks aí É um carro que não tem a ficha técnica de manutenção É um carro que não vai te dar dor de cabeça É um carro que não vai te dar problema algum É um carro excelente mano Excelente pra você ter velho Não tem o que falar desse carro aqui Não tem algo pra falar dele Pra falar de ruim Só tem coisas boas É um carro que me proporciona muitas coisas boas de verdade E pra quem tem medo de comprar Pra quem tá com dúvida Aí na compra do Polo cara Pode comprar sem medo Que vocês não vão se arrepender Excelente carro aí pra você ter No dia a dia Né Então pra quem gosta de upgrade mano Pra quem gosta de modificação O Polo entra nos carros aí Que tem bastante modificação Pra quem gosta de tunagem Esses tipos de coisas cara É muito upgrade bravo mano Muito upgrade diferenciados Então vale muito a pena aí Você estar pegando o Polo aí Pra quem gosta de modificação mano Pra quem gosta de ter um carro lindo É um carro que chama atenção no rolê É um carro que chama atenção Você mete a roda Você mete o escape Você rebaixa mano O bagulho fica bravo mano Fica bravo Então vale muito a pena Separar um pouco E observar um pouco Do Polo Vocês vai ver aí Que eu não tô falando mito Não é mito cara É a realidade Acabou o combustível do cara ali Fih Você é louco E é isso rapaziada mano Polão Polão tá chamando atenção Vários upgrades bravos Que eu fiz aí no carro Tá chamando muita atenção Tá sendo bastante polêmico Muitas pessoas Perguntam né mano Como que eu fiz Da onde eu tirei ideia As ideias do meu carro mano A maioria que vocês forem ver aí no canal Tem muitas ideias Mas a maioria das ideias aí Foi eu mesmo que projetei Eu mesmo que parei pra pensar um pouco E surgiu a ideia Eu fiz no carro Então é eu mesmo aí Que tô com as ideias mano Vou e faço Gosto demais de modificação Gosto demais O Polo apresenta muita modificação Muita rapaziada Nossa O Polo tem muita modificação Pra tá fazendo no carro Sabe Muito upgrade mesmo Isso é louco mano Eu gosto demais desse carro aqui Não tem palavras Mas é isso aí rapaziada Bora comprar o Polão aí Que vocês não vão se arrepender não Carro excelente pra vocês terem Carro sensacional aí mano Deixa muito like Se inscreva no canal E Vocês nem tá ligado rapaziada Roubaram minha tampa Do tanque de combustível Acredita Roubaram a tampa do tanque Esse cara é complicado mano Nossa Roubar a tampa do tanque Muita maldade Mas fazer o que Cara Não tem outro jeito Vai ter que comprar Vamos ter que pagar cinquentão Numa tampa nova Bora pra casa Mais um videão Tô um pouquinho atrasado com os vídeos Rapaziada Porque mano Tá muito corrido minha vida Então tem pique que a gente sobra E a gente tá trazendo os conteúdos pra vocês Logo logo a gente vai mudar Um pouco os conteúdos cara Eu acho que faz um tempo Já que a gente não traz Vídeo de upgrade Aqui no carro Né De modificação A gente vai tá comprando Algumas coisas pra fazer no carro Né Pra dar uma mudada A gente sempre gosta A gente sempre gosta de tá mudando Com 17 mil inscritos A gente vai mudar Um pouco o carro Vamos pra uma nova fase do carro Com vários upgrades diferenciados Assim como cada mil que bate no canal A gente sempre traz a modificação Então fortaleça mano Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Compartilha pra 10 amigos Aí ajuda o canal Bater 17 mil Tamo quase batendo Se Deus quiser a gente vai bater esse número Tamo ralando pra isso Vai dar certo Rapaziada Se Deus quiser Tamo junto É nóis Obrigado por tudo De coração E Fui mesmo Fui mesmo